Mas se essa Layona tivesse de incendiar, a gente estourava eles num instante, pô. Essa Layona? Layona. Layona. Layona, meu Deus, não. Ai, caralho. Vai ser ela mesmo, vai ser ela. Vai ser ela, tá um jacaré, um urso, um negro. Tu não tá ligado, não? O recenário. Tu não tá ligado? Que isso? Você tá comendo o Rolidri, velho? Eu tô comendo isso. Que verdade. Ai, que delícia. Ai, que graça. Não sei o que é de laranja, caralho. Não sei o que é de laranja. Laranja é que delícia, cara. Não sei o que é de laranja. Ah, vem com a Layona. Bate esse pedaço da puta, bate. 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 Bate mais, o viado. Bate mais, o viado. Vai, pô. O roubar é desgraça. Faz nada. Olha essa praga do Yath. Eita, troço. Olha, ele pegar meu W, mas que eu mato ele, hein? Pegar o Red aqui, a gente pega o Tair. Pô, mas Layona, só pra... Pra o Volley vir grancar. A gente fica só pegando o Nile que ia te ver quase. Vou recorrer. Vou morrer. Não tá grancar no Nile. Já começou a fazer dano. GG Django, não ganka, cara. Porra, cara. Esse é Django, viado. Vamos fazer com que perceba. Esse Django não ganka, cara. Ih, ih. Eu vou te ajudar. Pegou? Mano, mas... Mata, viado. Mata, viado. Mata, puta, cara. Me tira! Caralho, ele não morreu, mano. Tempo, ele não... Tomou o gank no meio. Ah, não foi o quê? Caralho, o moleque só fica na alma, cara. Vou guardar o... Drag. Ah, eu tô jogando aqui pra mim nada, hein. Pra demorar, eu não vou voltar pro copo. Agora eu tô dando uma sorrinha nele, hein. Tô vendo, porque eu não dar mais nele. Só preciso daquele gank sagaz. Tô chegando, tô chegando. Sai, 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 sai. Sim, pra virar. Vai, vai. Bate nela, bate, bate que eu tô chegando. Será que tem um arde? Acho que tem um arde. Espera, espera. Ó, 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 vai, 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 vai. Peguei, vem, vem, vem pra cima. Vai, 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 continua, continua. Matou, matou, boa, boa, boa. Tu matou. Foi mal, virado. Não, tu matou, deu bom, deu bom, deu bom. Agora corre, corre que vai pegar a bomba aqui, ó. Corre que vai pegar a bomba aqui, ó. Deu bom, moleque, deu ruim não. Ô, guarda, guarda. Guarda aí, preto, puta, aqui. Tá bom, tá bom. Eu vou acampar o teu mid, mano. Eu vou acampar também, se faz mal que eu ficar revoltado. Pode vir. Segura, você segura a lane um pouco aí, que eu vou acampar o mid. Só que tá tranquilo. Já tem ult. Vai, 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 vai. Guarda lá, guarda lá, leva. Guarda lá, leva. Boa. Olha essa meruca. Pega, pega, pega. Vamos pegar Jinx, Jinx. Ah, drop hack. Nice drop hack list. Olha só. Ah, vai. Tira o drop. Eita. Ele lutou ali. Vamos matar a Yasu antes. Vamos matar a Yasu. Só, só vou não. Vou gankar de novo. Só vem, né. Vamos na J3J. Vou gankar de novo. Aí, aí, lá, lá. Olha o macaco, tá vindo toda semana. Aí, ele descendo. Vem, 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 vem. Desce também. Vamos lá, vamos lá. Tô indo aí. Tô indo pra aí. Tô indo pra aí. Tô indo pra aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou só ficar pequeno sem a mana. Vem, clã. Vem, clã. Vai, vai, vai neles. Vai neles. Peguei, 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 peguei. Vem, pega, 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 pega. Ai, comei. Flashou. Valeu, valeu. Flash, hein. Filhos da puta. Vamos lá no teu, no teu blue, mano. Bora. Vai deixar, pode deixar. Tu matou? Como assim tu matou? E ele flechou, leque. Ele flechou. Chora, vanda aqui. Chora mais, vanda aqui. Foi tu, ele, que flechou, velho. Foi mal, viado. Ele flechou pra dar dano, tá ligado? E roubou a kill. Bota mais, bota mais. Bota a base. Dá pra fazer o que é fome. Dá nem pra fechar. Boop ainda. Unipresente, caralho, moleque. Unipresente. Foda-se. Mas dá pra... Seu quadro, seu quadro. É, ainda pode não, mas eu vou propor uma coisa de mana. Eita! É a saúde, moleque! Você passou a... Juleidinho! Foda-se. 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 É isso aí. Olha ela. Aaaaaaah! Moleque! Tu viu a saúde da Dick? Morgana é nosso que vinha aí. A gente mata a Morgana também. A Dick é mesmo que explode ela. Cai, véi. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Aí ó, tá vindo daqui, dali. Sai, sai, sai. Cadê o Ward? Cadê o Ward? Tem uma pick aqui ó. Ah, caralho. Vou em cima de geral sozinho, tá maluco? Pura! Cheguei. Pega geral, pega geral. Porra, já cheguei sendo stunado, véi. Relaxa. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Sempre haverá consequências. Atenção! Muitos stun, muitos stun, muitos stun. Caralho, essa minha mana tá travada. Eu sou eu que tô muito legado. Eu sou eu que tô muito legado. Só vai, só vai, só vai. Eita, por que você não tá me focando? Eu ainda não entendi. Escreve, estou alegre, escreve. Estou alegre, escreve. Estou alado. Foi. Estou muito legado. Olha o Greg, olha o Greg, olha o Greg. Tem ult. Vou cair pra dentro, sei. Só vai. Hum, quase que tu pega, moleque. É ótimo. Nada, relaxa, relaxa. Moleque. Estava tão recuado que eu consegui buscar ela. E a doção. Matei. Não vou morrer não! Não, bicho! Não, bicho! Não, bicho! Não, bicho! Não, bicho! Ah, não. Vou na base fazer armadura de spin, mano. Não, vou fazer vida. Calma aí, eu quero escrever esse celular, mas tem uma lição atrás de mim. Ah, caralho! Eu caí, velho, eu caí. A Bahia tá foda, hein? GG Bahia. GG Nordeste. GGClick.com Voltou. Vou ver essa merda. NÃO! Calma aí. Iaçu Colete. GGClant. High five! 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2